A Aria me convidou para o show dela e eu fiquei chocada com a reação das pessoas quando eu cantei a minha música. Eu não tava acreditando que todo mundo sabia a letra. A Aria me convidou para o show dela e eu fiquei chocada com a reação das pessoas quando eu cantei a minha música. A Aria me convidou para o show dela e eu fiquei chocada com a reação das pessoas quando eu cantei a minha música.